Estamos aqui na queda livre O cara aqui é o Bruno E aí Bruno, tudo bem? Ele veio fazer seu primeiro salto de paraquedas Veio na queda livre Vai saltar aqui com o Fagundes, seja bem-vindo Bora, vamos mandar aquele saltão Vamos treinar para o salto? De lá para cá, barriga para baixo Dobre as pernas Calcanhar nas costas mesmo, pode dobrar Traz a mão aqui na frente Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre Levanta a cabeça um pouquinho São 40 segundos de queda do vento do órgão O resto Tchau 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 In the club, lovin' them models up And every night we race them bottles up So hot, 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 hot Chillin' like a villain, dyin' by the Cola Bunny Rockin' on that robot fashion pull, please get up off me Skinny jeans is up to see, them 504's a coffee Lady in Balenciaga skin, the color toffee Chillin' in my man loft, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat from Muzzy E aí, meu garoto, muito bom, gostou? Muito bom Valeu, garoto O trenão tá pilotando tudo aqui, ó Vamos fazer o 360 pra direita, puxa a mão no fogo E aí, garoto Daqui a pouco ele tá indo pra pouso Aqui embaixo, ó Valeu, até o próximo salto, cara Curtiu a brincadeira? Bruno, na queda livre, poupa-mundo O cara arrepiou, mandou bem demais Obrigado pela confiança Seja bem-vindo, senhor Obrigado Vamos lá ver a galera? Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui parar aqui não Vou lhe falar, eu fiquei bem agradecendo com o fogo e muita grenalina pra mim Delícia Música Música Legenda Adriana Zanotto